Uou! Se inscreva no canal! E deixe seu gostei! E siga a gente no Instagram! Que cheirosa que você é! Nossa, eu amei aquela nossa máquina de brinquedos! Olha que força mais linda! Que cheirosa! Mônica! Eu sou o Mônico e meu nome é Starlight! Nossa, eu queria tanto testar aquela máquina que transforma desenho em brinquedo que o Luizinha e a Franzinha fez. Mas eu nunca acho eles em casa! Ah, Starlight, como eu te amo! Eu ainda vou conseguir uma minha... Franzinha! Eu sou uma máquina que fala! Eu sou o Luizinho pegando a máquina de brinquedo! O que faz o brinquedo? A Franzinha tava aqui agora mesmo! Ainda bem que ela não tá aqui, né? Porque agora... Eu vou pegar o meu lindo desenho de alienígena! E transformar ele em um brinquedo de nave espacial alienígena! Tomara que dê certo! Tomara que dê certo! Meu Deus! Meu Deus do céu! Uma nave alienígena de verdade! Olha só! É de verdade! Eu preciso encher ela! Eu vou encher ela agora! Já chegou o disco voador! Onde está? Onde está o disco voador? Eu gosto muito de chaves! Eu lembro daquele episódio! E agora eu tenho um disco voador que avoa! E eu vou fazer ele a voar! Uuuu! Meu Deus do céu! Aonde eu tô? Cadê o meu brinquedo? Eu tava agora mesmo brincando com a Mônica Toy 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 Toy! E agora eu vim parar numa floresta! Ah! Onde eu tô? Eu tava brincando com a Pupsy agora! O que você tá fazendo aqui, Bianquinha? Eu que pergunto o que você tá fazendo aqui, Franzinha! Eu não tô entendendo nada! Eu também tava brincando com a minha Mônica Toy Toy! Ai, tipo, eu apareci aqui no meio dessa floresta! Foi o que aconteceu comigo e com a minha Pupsy! Só que a minha Pupsy não tá agora comigo! Nem a minha Mônica Toy Toy Toy! Nossa senhora! O que aconteceu? O que aconteceu? Ô, você derrubou a Bianquinha! Eu fui sugado mesmo por alienígenas! Tem um alienígena com a voz da Franzinha! Ô, Minha! Como os alienígenas falam alto! Parece a Bianquinha e a Franzinha mesmo! Ô, Luizinho! Para de bater de mim! Vocês vão pegar eu! Ai! Para! Ô! Ai! 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 Porque eu tava lá em casa e eu peguei a máquina que transforma brinquedo em desenho! Não! Eu não peguei a máquina que transforma brinquedo em desenho! Eu falei pra você, Ruzinho! Não mexer na máquina! Não mexe não, Franzinha! Tá! Eu vou terminar a história! Eu não peguei a máquina, tá? Fala, Néo! E aí eu ganhei um brinquedo do Papai Noel do Ano Novo, né? E enchi o brinquedo e era uma nave alienígena! Aí a nave me teletransportou pra cá! Ô, Vizinho! Você tem problema, né, Ruzinho? Você acha mesmo que existe CD? Não, mas era uma máquina alienígena de brinquedo! Eu não entendi porque ela me teletransportou pra cá! Não, Vizinho! Eu e a Franzinha tava brincando com os nossos brinquedos! Daí a gente não sabe o que aconteceu! Só que a gente veio parar nessa floresta! Será que o brinquedo de vocês também era alienígena? Nossa! Para com isso, Vizinho! Isso é conto de fada! Oi, humanos! Então vocês não acreditam em fadas? Eu sou uma fada, sabia? Gente, gente! Aquilo aí é uma borboleta! Olha que não, Vizinho! É o mosquito da dengue! Nossa, gente! Claro que não! Vocês não estão vendo que é uma fada! É que eu nunca tinha visto uma, né? Mas fada não existe! É verdade, né? Fada não existe! É verdade! Ai, que boboia! Vocês não acreditam em fadas? Agora vocês vão ver! Encantamento do silêncio! Ai, eu não acredito que foram eles dos escolhidos! Olha só pra eles! Eles não batem bem da cabeça! Mas pelo menos eles são engraçados! Eu vou desfazer o encantamento! Encantamento de espaçar! Nossa senhora! Calma! Ela já foi por fogo, hein? Não é que existe fada, minha mãe! Tá vendo que você fez, Vizinho? Ai, você chamou ela de pernilhombo? É, você chamou ela de borboleta! É, e você chamou ela de fada! Ah, mas ela é uma fada, né? Ela falou certo, né? Mas o que ela quis dizer com... Vocês são os escolhidos! É verdade! Eu juro pra você que eu não sei o que é esse negócio de escolhido aí! Eu nunca fui escolhido pra nada, não! Nem eu! Vocês foram os escolhidos pra ganhar os superpoderes mágicos e lendários! Poderes? Poderes mágicos? Uhul! Como assim? O que foi? Ganhar poderes lendários! A primeira vez na minha vida que eu vou ganhar alguma coisa boa! Nossa, e como assim? Ontem mesmo eu dei chocolate pra você! Não, mas eu pude poder mágico, entendeu? Eu sempre falo que eu quero ter magia e poder! Não é verdade que eu sempre falo isso? É verdade! Você fala que não é impossível! E agora apareceu uma fada falando que vai dar poder pra nós! Ui, Zinho! Eu quero poder e fada! Eu também quero poder! Dá poder pra nós! Dá poder fada, por favor! Será mesmo que eu vou dar poder pra eles? Eu não sei se eles vão saber se comportar com poder! É muita responsabilidade pra eles! Ai, responsável, Francinha! Mas é responsável, não é mesmo? Não é verdade! É verdade! É verdade, é verdade! Muito responsável! Sim! Por exemplo, eu sempre vou lá, fazer xixi e dou descarga! Olha como eu sou responsável! É verdade! Olha eu! Eu sempre levo comida pro Icinho sem quebrar nenhum prato! Tá vendo? Tá vendo como é responsável? E eu faço tudo certinho! Tá, é! Tudo certinho! Todo mundo responsável aqui! Senhor, é o Icinho da responsabilidade! Sim! Já que não sou eu que escolho mesmo! Então tá! Vai vocês mesmo! Pedras mágicas! Apareçam! Nossa senhora! Vocês viram isso? Icinho! Eu ganhei uma pedra rosa! E eu ganhei uma pedra de cristal lendária verde! E eu ganhei uma pedra super rara roxa! E o que que isso significa? Eu sei! É, eu acho que é só pedra mesmo, né? É, Icinho! Será que dá pra eu fazer um anel? Eu acho que dá! Eu acho que eu vou fazer um colher! Um colher? Sabe o que que eu acho? Eu acho que dá pra me colocar na minha cabeça! É! Como eu disse, as pedras são mágicas! Elas têm super poderes! Eu vou explicar pra vocês como funciona! Franzinha, você conseguiu a pedra rosa! A pedra do unicórnio! Uau! Eu sou o unicórnio, Icinho! Icinho, você conseguiu a pedra verde! A pedra do dinossauro feroz! Nossa, eu sou o dinossauro feroz! E, Bianquinha, você conseguiu a pedra roxa! A pedra da borboleta divina! Meu Deus! Eu sou a borboleta divina! E as três são as pedras mais lendárias do mundo! Franzinha, pra você ativar a sua pedra, você tem que falar, unicórnio, ativar! E pra vocês dois, a mesma coisa! Dinossauro e borboleta, ativar! Então é isso, tchau! Não, ela foi embora! Como assim? Não, gente, como assim ela foi embora? Eu não tô creciando nisso! Mas nem deu tempo da gente agradecer! Sim, não deu tempo de agradecer! Ela nem explicou direito pra gente! Tá, quem vai se transformar primeiro? O Izinho! Eu? É o Izinho! Tá! Uhul! Beleza, vocês têm que me dar espaço! É verdade! Vou virar um dinossauro, então fiquem de longe, vai para lá! Dinossauro feroz, ativar! Nossa! Eu me transformei em dinossauro, meu! Franzinha, vem aqui agora a sua vez! Vem se transformar, vem! Tô sentando, Izinho! Olha só que legal que eu tô! Agora é com você, tá bom? Agora é minha vez! É minha vez! Ai, meu Deus, eu tô nervoso! Vai! Unicórnio! Ativar! Uau! Olha pra mim! Olha isso, Izinho! Que coisa massa e bonita! Eu virei unicórnio! Piaquinha, vem! É a sua vez! Viva, Rafinha! Agora é minha vez! Eu tô muito ansiosa! Eu vou te dar espaço! Borboleta... Ativar! Me transformei em uma borboleta! Eu tô muito bonitinha! Eu sou a borboleta diva! Não! Na verdade, divina, né? Meu Deus! Meu Deus! Ô, Rafinha! Olha, Izinho! Olha só pra nós! Olha pra isso! E agora a gente precisa fazer a nossa formação do super maluco! Sim, Izinho! Eu sou o dinossauro! Eu sou o unicórnio! Eu sou a borboleta divina! E nós somos os... Super maluco! Ô, gente! Beleza! Nós é o super maluco! Nós é super incrível, né? É super poderoso, né? Sim! Mas a gente tá preso em uma floresta! É verdade! Eu não tinha pensado por esse lado! Ela simplesmente saiu e não falou qual que é o nosso poder! Uou, Izinho! Uou, uou, uou! Por que você tá chorando? Porque nós tá preso! Uou, Izinho! Nós temos super poderes! É verdade! A gente só precisa descobrir o que é, não é mesmo? Sim! Tá bom! Então, assim, eu vou correr o mais rápido que eu posso pra me tentar achar uma saída, tá bom? Tá bom, Izinho! Ah, dinossauro, um velhoso e raptor! Gente! Ele tá muito rápido! Será que é esse um dos poderes do dinossauro? Será? Será que o Izinho vai demorar? Nossa! Parece um trovão vindo! Cheguei, gente! Uou, Izinho do céu! Você ficou muito, muito rápido! Cheguei! Tipo, o final fresco! Ô, Izinho! Eu acho que esse é o seu primeiro super poder! Você acha? Eu dei a volta na floresta inteira em um minuto e você ainda acha! Tá, tá, mas você achou a saída! Então, Fresinha, todo lugar que eu vi assim no final da floresta tinha uma parede! Essa floresta inteira é coberta por paredes! E agora, Izinho? Ah, aquela fada se eu pego ela! Nossa! Eu não ia fazer nada porque ela é muito poderosa! É verdade! Ela fez nós ficarmos quietinhos! Tá, eu acho que vocês tinham que descobrir o poder de vocês! Vai que um deles tira nós daqui, né? Eu vou fazer então o meu, Izinho, tá? Mas você sabe? Não sei, eu vou, sei lá, vou tentar alguma coisa, né? Vamos pensar assim, o que que o unicórnio mais faz? Eu acho que eles andam num arco-íris! E se o seu poder tiver alguma coisa com arco-íris? Sim, Izinho! Então faz isso assim, ó, com a sua mão e tenta criar um arco-íris! Tá, pera! Vai! Vai, 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 Fresinha! Meu Deus, ela fez um portal! Eu acho, Fresinha, eu acho que isso é um portal! É um portal de arco-íris! Tá, agora você tem que falar, vamos pra casa! Eu acho que é isso, né? É verdade, então, vamos pra casa! Nossa, Fresinha! O seu poder é incrível! Você viu, Izinho? Você viu, Bianquinha? É, Bianquinha! Ô, Bianquinha, tá tudo bem? Você tá meia triste! O que aconteceu? Gente, eu acho que eu não tenho poder nenhum! Ai, Bianquinha, é que você não descobriu ainda! É claro que você tem poder! São as pedras mágicas divinas lendárias super mega power dinossaurão! Nossa, você já inventou um monte de nome, né? Assim, mais preta! Sim! Mas assim, Bianquinha, não fique triste! Vamos tentando até você conseguir fazer o seu poder! Já sei! Tenta voar! Assim, ó! Vai, vê se você consegue! Ah! Não deu certo! Não deu certo! Calma! Não fica nervosa, Bianquinha! Eu tô muito brava! Por que que sou eu? Sou eu que não tenho poderes! Uou! Você viu isso? Saiu uma rajada de vento! Eu vi, Isinho! Saiu parecia um vento cortante, assim! Meu Deus! Bianquinha, você é muito poderosa! Eu acho que a gente descobriu o meu poder, gente! Sim! Tenta fazer de novo! Espera! Calma, se concentra! Tenta fazer o mais forte de todos! Rajada de vento! Tem que dar nome para os poderes! Vai! Rajada de vento super forte! Uou! Gente, nós somos os super malucos! Sim! Então... Nada vai poder com a gente! Nada! Nenhum malvado vai se meter com nós! Nenhum! Então agora a posição de novo! A posição! Vai, vai, vai! O Isinho Dinossauro! Frazinha Unicânio! E Bianquinha Borboleta Divina! E nós somos os... Super Malucos! Agora vamos brincar? Vamos! Ô, Fransinha! Então, sobre a caixa lá que transforma desenho em brinquedo, eu acho que eu vi ela ali na sala. Eu estou vendo aqui o vídeo! Ah, Isinho! Você vai ver! Oxi! Você bateu em mim? Eu não consigo pegar em você! É porque minha pele é dura e é de dinossauro, né? Nossa, Uizinho! E agora o que eu faço? Cuidado, você vai acabar voando pra trás, a minha pele é dura! Ah, agora eu posso fazer arte! Brincadinha, eu não vou! Eu juro, Uizinho, que eu só peguei um desenho! Eu acho bom mesmo, tá, Uizinho? Mas, ó, você não sabe! Eu consegui fazer uma nave alienígena! Sério, Uizinho? Sim, vamos brincar na nave! Ou de nave, né? Na nave, não! Não, é, seu barco! Eu vou entrando que eu tô cansado! Franzinha, eu tô cansado! De tanto procurar a Bianquinha! Ela desapareceu e nunca mais apareceu! Ai, Uizinho, eu também tô cansada! Mas a gente precisa ir atrás da Bianquinha! E se, e se, e se ela tiver em perigo? Tá bom, então, Franzinha! Já que você quer tanto ir buscar a Bianquinha, eu tive uma ideia! Você me carrega nas costas e aí fica tudo bem, né? Ah, assim é fácil! Não, 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 Uizinho, não! Ué, por que não? Mas você é forte! É, é que assim, Uizinho, tipo assim, é que você é muito pesado! Aí é perigoso machucar minhas costas! Nossa, Franzinha, você tá me chamando de gordo? Não, é, é, é que assim, Uizinho, não, não é isso! Você acha que eu ia falar isso pra você? É isso, Uizinho! Ah, xô, xô, xô! Você falou que eu peso mais de cem milhões de quilos! Que eu sou mais pesado que uma paredeira! Não, Uizinho, não é isso! Ai, galeris, o que eu falo pra ele? Eu acho que eu compliquei as coisas! Ah, é? Uhum! Então, o que você quis dizer com eu machucar suas costas? Já sei, galeris! É que assim, Uizinho, você é um dinossauro, né? E todo dinossauro é pesado! Ah, sendo assim, sim! Eu achei que você tinha me chamado de baleião! Não, Uizinho, acha que eu ia falar isso? No máximo, eu ia falar que você é um filhotinho de baleia! O que você disse? Ah, é que eu disse assim, é, que eu comi muito hoje no almoço e agora eu tô com a barriga cheia! Ah, tá, eu achei que você tinha falado outra coisa! Fresinha, parece que ouviu alguma coisa passando atrás de mim! Ah, Uizinho, eu acho que eu também vi passando! E parece que passou voando, Uizinho! Parece um pássaro! Ai, que medo! Quem é que tá aí? Quem é que tá aí? Fala logo! Sou eu, a Borboleta Divina! Lembra de mim, Uizinho e Franzinho! Ah, é claro que eu lembro! Finalmente eu chamo ela! Ah, finalmente! Que saudade que eu tava de você! É, a gente te procurou tanto, biquinha! Onde é que você tava? Vocês dois, sai de perto de mim agora! Nossa! Pra que tanta raiva assim, biquinha? Eu sei que eu comi seu chocolate aquele dia, mas não precisa ficar brava assim comigo! Uizinho, a biquinha tá muito diferente! Olha só as asas dela, como tá diferente! Sim, ela parece ter conseguido uma transformação muito poderosa! Não é só isso, Uizinho! Ela fez a gente voar longe! A biquinha nunca faria isso com a gente! Eu tô com muito medo! Eu preciso acabar com vocês aqui mesmo! Vocês são malvados! E eu vou acabar com vocês! Rajada de vento com raios! É o quê? Com raios? Assim fica difícil, né? Com raios! Essa não! O dedo do Niguário me proteja! Olha, não é que funcionou mesmo! Vocês escaparam dessa vez, mas não vamos escapar da próxima! Você nunca vai me pegar, porque eu sou o mais rápido do mundo! Piaguinha! Eu sei! Mas agora, eu também estou rápida! Quase o mesmo tanto que você! Por certo, Uizinho! Essa não! Pinto, cortante de engano! Ai, 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 oh! Uizinho! Uizinho! Uizinho, tá tudo bem? Tá, tá sim, Frazinha! Mas você... Você precisa derrotar ela! Ela não tá normal! Ah! Agora você vai ver só! Vocês nunca vão conseguir me derrotar! Porque eu sou a mais poderosa! Eu não sei o que aconteceu com você, Bianquinha! Mas eu vou te dar uma lição! Oi, Frazinha! Eu vou te ajudar a tirar a maldade dela! Ah! Então tá bom, então! Magia destruidora da maldade! Filho do Pires! Que poder é esse? Eu preciso fugir? Não! Franzinha, por que você me atacou tão forte assim? Ué, porque você atacou o Uizinho! Olha ele lá no chão! Ué, cadê o Uizinho? Aê, a Franzinha venceu! Uhul! Uhul! É, 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 é! Ai, meu Deus! Esse Uizinho é muito engraçado! Ai, ai! Só você mesmo, né, Uizinho? Eu achei que você tava machucado! E olha só, você ainda é sano! Ah, eu machucado? É verdade, mas... Eu já me recuperei, sabe, Franzinha? E, Borboleta, eu queria saber por que você tá com tanta raiva de mim! Ai, gente, eu tô lembrando de tudo! O que aconteceu foi que... Ah, oi! Quem é você? Olá, Borboleta Divina! Tudo bem? Eu tô perdida aqui! Eu nem sei como eu me paro aqui! Foi eu quem te trouxe aqui! E agora você vai ficar muito poderosa! Eu vou te dar um pouco do meu poder pra você derrotar o Super Malouco! Não, eu não vou fazer isso! Eu não vou fazer isso! Eles são meus amigos! Tarde demais! Abra, cadabra! O que tá acontecendo comigo? Que madeira não vai ter essa? Agora você vai pensar que os Super Maloucos são malvados! E também vai pensar que eles machucam pessoas inocentes! Eu não acredito nisso! Eu vou acabar com eles então, meu mestre! Isso mesmo! Vai lá! Eu acredito em você! Você é a mais poderosa de todas! Agora eu estou super poderosa! E nada poderoso ia me derrotar! Então me lembre até ele, meu mestre! É pra já! Portal Mágico de Oz! E foi isso que aconteceu! E não parecia eu, sabe, gente? É! A gente percebeu isso, Bianquinha! Se você me atacar de novo, borboleta, você vai ver só! Mas e esse mágico aí, sei lá, ele é muito malvado? Muito malvado e muito poderoso! E essa sua nova transformação, Bianquinha, é muito poderosa! Sim! Agora eu sou rápida! Quase igual o Izinho! Ganhei só os poderes mágicos incríveis! Mas eu ainda tenho que treinar esses poderes! E eu estou morrendo de fome! Então, então, vamos embora então! Pra gente comer bastante comida gostosa! Boa ideia, Izinho! Vamos! É, mas antes eu preciso dormir um pouquinho, né, gente? Porque nós fico muito tempo procurando você, Bianquinha! E, ai, 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 eu estou muito cansado! É, eu acho que eu vou dormir um pouco! Porque aquele meu último ataque me fez cansar muito! Eu vou acabar com eles! Esse foi só um dos meus planos! Aquele poder do unicórnio, ele é muito perigoso para a minha magia de manipulação! Ela cancela toda a maldade da minha magia! Mas isso não vai ficar assim! O meu exército está quase pronto! Eu vou acabar com esse super-herói de meia tigela! Eu vou chamar a Franzinha para brincar! Super velocidade! Hum, não tá aqui! Já achei, Franzinha! Franzinha, Franzinha! Vamos brincar de Pix-Conde! Vamos! Isso mesmo! Mas vamos chamar a Borboleta Divina também? Super maluco! Vocês precisam ficar mais fortes! Vocês quase perderam para o mágico das sombras, lembra? É, mas sorte que você apareceu, né, Fada Madrinha? Aí ficou tudo bem, né? É, mas se eu não tivesse aparecido, o que aconteceria com vocês? É verdade! Se você não tivesse aparecido, a gente tinha ficado transformado em sapo para sempre! Ai, que medo! Mas, mas, ser sapo não é tão ruim assim! Porque aí, eu ia ser, em vez do dinossauro mais rápido do mundo, o sapo mais rápido do mundo! Wizzinho! Ai, que medo! O que foi que eu fiz dessa vez? Wizzinho, isso não é brincadeira! Vocês precisam despertar os seus poderes! Antes que os vilões apareçam! É, mas, é que você não sabe do meu novo poder super poderoso! Mas, que novo super poder é esse, Wizzinho? Novo poder, Wizzinho? Que poder é esse que você não me mostrou? Então, agora, se preparem para ver! Super pum de dinossauro! Ai, que medo é esse, Wizzinho? Isso não é um super poder! Claro que é um super poder! E, além do mais, é um super poder super poderoso! Ai, Wizzinho! Você é muito engraçado! Wizzinho, eu preciso falar o segredo para você despertar! O seu verdadeiro poder! O poder do dinossauro dragão! Mas, para isso, você vai ter que derrotar um inimigo muito poderoso! Muito mais poderoso que você! Ah, mas não tem problema o inimigo ser mais forte, porque a Franzinha está comigo! Aí, fica fácil derrotar alguém mais forte, porque ela tem o poder mega super mágico do unicórnio! Né, Franzinha? Sim! O meu super canhão de unicórnio é invencível! O meu poder pode derrotar todos os vilões malvados! Não é assim tão fácil, Wizzinho! Você tem que derrotar esse vilão sozinho! Mas, mas como que eu vou derrotar um vilão mais forte que eu sozinho? Ah, ela sumiu de novo! Toda vez que eu pergunto alguma coisa importante, ela some! Nossa, é verdade, né, Wizzinho? Sempre que a gente precisa dela, ela some! Ah, mas... Eu sou muito poderosa mesmo! E agora, eu estou com o meu poder máximo! Ah, nem é alguém poderoso não! É só a rainha malvada, eu já venci ela! É, mas agora vai ser diferente, porque eu estou muito mais poderosa! Ah, e eu vou pegar a sua pedra mágica pra mim, super dinossauro feroz! Ah, Wizzinho, ela está diferente mesmo! Ela parece estar muito mais poderosa! Ai, que medo! Me protege, Wizzinho! Ah, Wizzinho, você que tem que me proteger! Eu sou menina! Medroso, medroso! Lá, 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 lá! Ah, eu não acredito! Ela me chamou de medroso! E agora, ela vai ver o poder do dinossauro! Isso, Wizzinho, isso! Mostra pra ela que você é corajoso! E poderoso! Então, se prepara, rainha malvada! Super! Super! Pum do dinossauro! Ah, que cheiro é esse? Credo! Yes, deu certo! Meu super pum fedido de dinossauro derrotou a rainha malvada! Oh, Wizzinho, eu acho que não, hein? Eu acho que você deixou ela foi mais irritada! Agora vocês me deixaram irritada! Raios de morcego da escuridão! Escudo do anicônio! Tá, a gente se protegeu! Fresinha, mas eu vou derrotar ela sozinha, tá bom? Pra eu despertar meu poder, porque parece que ela tá muito forte mesmo! Vai lá, Wizzinho! Então, velocidade máxima! Haha, te peguei de novo! E agora, o que você vai fazer? Vou fazer isso! E agora você vai me dar todos os seus poderes! É, parece que essa pedra mágica é minha! Wizzinho, Wizzinho, eu vou te dar todo o meu poder! Você precisa vencer ela! Uaaaah, tem um dinossauro falhando comigo! Quem é você? Eu sou o seu poder! Sou o dinossauro dragão! Ative seu poder! Ah, tá, sendo assim sim! Então, vamos derrotar essa rainha malvada! Acordei! Ai, ela pegou minha pedra! Rainha malvada, essa pedra é minha! Ha! Finalmente consegui a minha pedra de volta! Poder do dinossauro dragão! Ativar! Uou! Que poder é esse? Iu, 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 iu! O que é isso? Um dinossauro preto! Vai ser fácil demais! Só mudou a cor! Ah é? Só mudou a cor? Então se prepara! Garras do dinossauro dragão! Escudo da rainha dos morcegos! É só isso! Eu ainda não acabei! Rugido do dinossauro dragão! Essa não! Isso é muito poder pra mim! Eu preciso fugir! Aê! Eu venci ela, franjinha! Isso, Rizinho! Uau! Você venceu ela! Agora você é um dinossauro dragão! É verdade, franjinha! Agora os meus poderes estão muito mais poderosos! E pra você ter ideia, parece que eu era fraquinho antes! Como será que tá a minha velocidade agora? Será que eu tô mais raio? Mais raio não! Mais rápido que um raio de canhão de ultrassônico mega blaster foguete? Isso é demais, Rizinho! Mas, sabe o que eu tava pensando? Você e a borboleta divina já teve a evolução de vocês! Então, né, Franzinha? Sabe, eu acho que é um pouco difícil assim de você evoluir porque você é um unicórnio e, tipo, os seus poderes mágicos é muito maior do que o nosso! Assim, eu sou mais forte, mais rápido, mas os seus poderes mágicos, tipo assim, pra você evoluir, deve ter um desafio muito difícil e muito poderoso! Será que é isso, Rizinho? Será que eu vou ter que derrotar um unicórnio malvado? Assim, Franzinha, eu acho, né? Porque eu nem sei se existe um unicórnio malvado, né? Mas, não tem problema! Logo, logo, você vai evoluir como nós e nós vamos ser invencíveis! Mais do que já somos! Verdade, Rizinho! E o que você acha da gente contar pra Borboleta Divina sobre o seu novo super poderes? Tá, então, vamos até a Borboleta Divina! Chegamos! Nossa senhora! Não achou a Borboleta Divina, hein, Franzinha? Oh, Isinha, onde será que ela se meteu, Isinho? Eu não faço ideia, Franzinha! Aonde ela pode ter ido? Oh, Isinha! Isinho! Apareceu garras em você! Nossa, essas garras são incríveis! Será que apareceu depois de usar o super poder das garras do dinossauro dragão? Isinha! Você tá muito legal! Eu também quero mudar meus super poderes! Opa! Parece que eu vi alguém passando perto de mim! Passaram atrás de mim também! Ele não vai escapar! Ele não vai escapar! Ah, te peguei! Quem é você, vilão? Cowawenzinho, sou eu! A Borboleta Divina! A sua amiguinha! Eu vim chamar vocês pra brincar! Ah, tá! É que eu não tinha percebido que era você! Nossa, eu nem vi você chegando perto de mim! Você tá muito rápido! E você tá diferente! Não me diga que... Ele conseguiu a nova transformação, Borboleta Divina! É, ele tá muito poderoso mesmo! Uau, que incrível! Gente, gente! Você está escutando isso? Ah, eu tô ouvindo sim! E parece a música do Baby Shark, né? Sim! É a música do Baby Shark! Eu tô ouvindo também! Mas, se a gente não colocou a música, quem é que tá em casa? Isso tá muito estranho! Isso parece que é um trabalho para os... Super Malucos! Quem é você? Você é o vilão, né? Então, olha essa música que a gente tava ouvindo! Você nunca vai nos vencer! Oi, gente! Eu sou o... Baby Shark! Baby Shark! Baby Shark! Baby Shark! Uau! Era a voz dela que a gente tava ouvindo! Ela é o Baby Shark da música! Baby Shark! Turu, 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 turu! Baby Shark! Turu, turu, turu! Baby Shark! Turu, 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 turu! Baby Shark! Então, então ela não é o vilão, né? O Baby Shark é legal, não é, ursinho? É! Eu sou legal! Mas hoje eu vim aqui pra pegar todos os seus brinquedos! Uau! Prepare-se para lutar, gente! Porque ela pode parecer boazinha, Mas ela pode ser muito malvada! Eu ouvi uma história que vocês nunca perderam uma batalha, não é mesmo? É! Nós somos invencíveis! Porque a gente derrotou todos os vilões, não é mesmo, ursinho? Ah, é! Não! É claro que somos invencíveis! Somos muito, muito poderosos mesmo! Então, eu vou desafiar vocês! Porque eu nunca perdi uma batalha! Ah, é? Qual o seu desafio? Pode falar que nós aceitamos tudo! Um desafio de dança! Se perderem, pego todos os brinquedos de vocês! Ah, é? E se nós vencer, o que nós ganhamos? Um objeto mágico que pode aumentar todo o seu poder! Sabia, Super Unicórnio? Como você sabe que eu quero aumentar meu superpoder? Eu ouço tudo! Eu tava ouvindo toda a conversa de vocês! E aí, vocês aceitam o desafio? É pior o que eu aceito! Eu também aceito! Gente, gente! Mas, e se esse objeto mágico que o Baby Shark falou não aumentar os meus superpoderes? Ah, isso não importa, Franzinha! Porque nós vamos vencer mesmo! O Baby Shark, ou a Baby Shark, sei lá, desafiou as pessoas erradas! Então vai começar comigo! Tá bom! Ah, ela nunca vai vencer a gente! Nossa, que nada! Impossível! Nossa, que nada! E aí, vocês conseguem fazer melhor? Deixa que eu enfrento ela primeiro! Mas canta a música pra mim dançar, tá? Ah, tá! Isso, Izinho! Eu acho que ela vai perder! Ah, eu tenho certeza! Franzinha, tá bem esquisito esse negócio aí! Bom, parece que eu já venci o primeiro, né? E agora? Quem que vai tentar? Eu vou tentar, Izinho! Lá vai, hein? Pode começar a cantar! Esse tapete fez o carinho, valeu! Ai, Franzinha, você ia vencer! Foi por muito pouco! Mas não se preocupa que eu tenho uma ideia! Que ideia, Izinho? Franzinha, eu vou dançar com o meu máximo! Isso, Izinho! Você é nossa única esperança, Izinho! Senão a gente vai perder todos os nossos brinquedos! Essa vitória já é minha! Franzinha, eu tenho um plano! Você sabe que eu sei dançar música eletrônica, né? Sei, Izinho! Mas será que ela sabe cantar da forma eletrônica? Baby Shark, pode começar a cantar mais! Eu tenho uma observação aqui! Eu quero que você canta a música na versão eletrônica! Você consegue? É claro que eu consigo! Como isso é possível? O Izinho já ganhou no se virar nos 30 do Faustal, você sabia? Ele é o rei dos eletrônicos! Eu não acredito! Vocês me pegaram nessa! Eu admito! Eu perdi! Eu achei que ele nunca ia dançar música nesse estilo! Aqui está o objeto mágico! Eu perdi! Tchau! Uou, Franzinha! Conseguimos o objeto mágico do Baby Shark! Sim, Izinho! Eu não estou acreditando ainda no que eu vi! Como você dançou daquele jeito? Ah, eu não sei! Eu só dancei! Ai, Izinho! Será que essa pedra funciona? Queria tanto aumentar o nosso super poder, Izinho! Será que essa pedra vai dar poder pra super unicórnio? Será que essa pedra vai dar poder para super unicórnio? Hum, eu ganhei essa pedra mágica do Baby Shark! Eu não sei como usar! Tive uma ideia pra usar essa pedra! Se ela for igual a minha... Lá vai! Baby Shark ativar! Não deu certo! Já sei! Eu vou tentar dançar com a pedra na mão! Lá vai! Vou começar! Ai, eu não acredito! Também não deu certo! Vou precisar da ajuda do Izinho! Alô, Izinho? Alô, Izinho? Ó, Alface! Nós dois é parecido! Você podia conseguir soltar poder igual eu, né? Vai! Solta fogo pela boca! Ué, por que você não consegue? Ah, então já sei! Tenta usar a super velocidade! Eu vou te dar um impulso, tá bom? Vai! Alô, Izinho? Tem alguém falando comigo no meu radinho! Eu vou atender! Alô? É o super dinossauro aqui! Qual é a missão? Izinho, aqui é a Franzinha! Eu preciso da sua ajuda! Urgente! Eu não tô conseguindo usar a pedra que o Baby Shark me deu! Tá bom, Franzinha! Entendi! Eu já tô indo, tá bom? Câmbio desliga! Câmbio desliga! Pedra mágica, por favor! Funciona! Eu quero aprender a voar! Cheguei, Franzinha! Ai, que susto, Izinho! Te assustei, Franzinha! Nógico, Nel, Izinho! Mas, agora, deixando isso pra lá... Por que que essa pedra mágica não funciona? Não sei, Izinho! Eu já tentei de tudo! Eu já tentei pedra mágica ativar! Já tentei Baby Shark ativar! Olha, Izinho! Eu já até tentei dançar a música do Baby Shark! Hum, entendi! Então tá difícil mesmo, né? Franzinha, mas quando você usa o seu poder de unicórnio assim, você pode criar brinquedos, né? Sim, Izinho! Eu consigo criar brinquedos, mas o que isso tem a ver? Assim, eu não sei se dá certo, né, Franzinha? Mas você, quando cria brinquedo, você pensa no brinquedo, não é? Sim, Izinho! E se você ficar com essa pedra mágica na mão e pensar no poder inteiro da pedra mágica saindo dela com o seu poder de unicórnio? Eu não sei se dá certo, mas não custa tentar, né? Verdade, Izinho! Eu posso tentar! Vai que dá certo! Tomara que dê certo, Izinho! Ah, Izinho, não funciona! Eu não queria muito poder, sabe, Izinho? Eu só queria aprender a voar, porque todos os unicórnios que eu vi nos desenho, Izinho, eles voam! Calma, Franzinha, calma! Sim, ia ser muito legal se você voasse, né? Mas você tem que ter calma, Franzinha! Uma hora você aprende! Izinho, eu já sei quem pode ajudar a eu usar a pedra mágica! A fada que deu pra gente as pedras mágicas! Eu tenho certeza que ela sabe usar! Verdade! Como que eu não tinha pensado nisso? Então, deixa comigo, tá? Fada, apareça! Ô, Izinho, ela nunca aparece quando a gente precisa perguntar alguma coisa! Mas eu tive uma ideia! Você pode usar o seu poder de velocidade pra você achar ela, Izinho! Boa ideia, Franzinha! Tá bom, eu vou fazer de tudo pra achar ela! Eu vou achar essa fada! Nem que eu tenha que andar pelo mundo todo! Eba! Tá bom, Izinho! Vai lá! Tá bom, Franzinha! Eu vou andar o mundo todo pra achar a fada! Mas pra isso, eu quero um doce e um pirulito de unicórnio! Ah, não, Izinho! O meu pirulito de unicórnio tá acabando! E você sabe como ele é raro! Franzinha, ou você me dá o pirulito ou eu não vou! Tá bom, toma, Izinho! Nossa, sempre pega meus pirulitos de unicórnio! Ai, Franzinha, é só um! Agora eu vou, tá bom? Tchau! Tchau! Nossa, nem deu tempo de dar tchau! De tão rápido que ele é! Pronto! Cheguei em algum lugar e esse lugar tá muito quente! Nossa, eu já andei muito! Hã? Cadê essa fada que eu não acho em lugar nenhum? Fada, cadê você? Deixa eu sair daqui porque, pelo jeito, a fada não tá aqui! Vamos em um lugar um pouco mais frio! Ah! Nossa, eu não aguento mais! Eu já andei muito atrás daquela fada! Ai! Ai! Diferente do outro lugar! Aqui não é muito quente! Aqui é muito frio! Tô congelando! Olha! Tem pinguins ali! Oi, pinguins! Eu sei imitar um pinguim! Ó! Igualzinho, né? Tá bom! Tchau! Agora eu tenho que ir! Eu não achei a fada em lugar nenhum! Fada! Fada! É! Ela não tá aqui! Ai! Será que o Izinho já achou a fada? Não achei, Franzinha! Eu não achei a fada! Que susto, Izinho! Sério que você não achou a fada? Ah! Ah, Izinho! Eu acho que essa pedra não funciona! Eu vou deixar ela pra lá! É, Franzinha! Eu fiz o que eu podia! Eu não achei a fada pra gente perguntar! E essa pedra não funcionou! Mas você é um unicórnio! Você tem poderes de unicórnio! E se você criasse um unicórnio de verdade com asias pra voar em cima dele? Brincadeira! Isso é impossível, né? Wizzinho! Você é muito inteligente! Você me deu uma ótima ideia! Eu? Inteligente? Não! Você deve estar me confundindo com outra pessoa! Eu não sou muito inteligente! Wizzinho! Você não entendeu! Você me deu uma ideia! Por que você acha que a borboleta divina consegue voar? Porque ela é uma borboleta! Eu sei, Wizzinho! Mas como que ela voa? Assim, ó! Ela fica assim no ar! Faz assim! Não tem! Ela voa porque ela tem asa! E se eu criasse asas com meu poder? Boa ideia, Franzinha! Tenta! Tenta criar asas! Tá bom! Tá bom! Será que eu consigo? Concentra, Franzinha! Se concentra! Você consegue! Ai! Meu Deus! Você conseguiu! Franzinha é uma asa gigante! Isso! Eu consegui! Olha isso, Wizzinho! Agora vamos lá fora pra mim tentar voar! Boa ideia, Franzinha! Certeza que você vai conseguir com essa asa gigante! Vamos! Wizzinho! Agora eu vou tentar voar! Lá voeu! Uou! Uou! Que velocidade foi essa? Nossa! Deve ser muito divertido voar, né? Mas eu nunca vou conseguir voar! Eu sou um dinossauro! Uou! Eu tô voando! Que divertido! Uou! Nossa! Como é divertido aqui no céu! Eu sempre achei que seria legal! Mas não sabia que era tão divertido assim! A Franzinha tá vindo! Pronto, Wizzinho! Voltei! Franzinha! E como que é lá em cima? Lá no céu? É divertido? É muito divertido, Wizzinho! Você quer voar lá no céu comigo? Sério que você tá me chamando pra voar? É claro que eu quero voar com você! Vamos voar! Então se prepara, hein? Vai, Franzinha, vai! Wizzinho! Ah, é verdade! Eu sou um dinossauro, Franzinha! Ah! Eu quero voar! Ah! Eu, 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 eu! Não precisa chorar, Wizzinho! Um dia você vai conseguir voar, Wizzinho! Eu sei disso! Ah! É verdade, Franzinha! Um dia eu vou conseguir, né? Mas falando nisso... Você nem precisou dessa pedra mágica pra voar, hein? É verdade, Wizzinho! Eu acho até que ela nem é uma pedra mágica! É! Eu acho que o Baby Shark enganou a gente! Joga essa pedra fora! É! Eu não preciso dela pra nada mesmo! E aí E aí o unicórnio aumentar poder ai eu não consigo me transformar igual uizinha blanquinha porque eu só queria conseguir me transformar franzinha eu tô muito feliz muito mesmo nossa eu tô muito feliz o que foi uizinho por que você tá tão feliz assim por que por que eu comprei sorvete de chocolate franzinha sorvete eu amo sorvete como você conseguiu dinheiro pra comprar sorvete uizinho você não sabe franzinha eu tive que fazer uma coisa sabe eu tive que juntar muito dinheiro no meu cofrinho aí eu peguei todo o dinheiro que eu juntei no meu cofrinho peguei e quebrei meu cofrinho aí eu comprei sorvete entendeu agora vamos chupar sorvete eu amo sorvete eu amo sorvete eu também vamos pronto agora com meus poderes de ninja do desenho eu vou atrás daquela pedra mágica só tenho que tomar cuidado com aqueles dois eles estão chupando sorvete não r the Franzinha, você ouviu algum barulho? Oh, vizinho, vizinho, parece que veio lá do jardim, o que será que é? Então vamos lá ver, Franzinha, porque pode ser um vilão, aí nós derrotamos esse vilão! Vamos então, vizinho, porque nós somos os... Super Malocos! Eu não gosto daquela pedra do Baby Shark, onde será que ela está? Ah, então você é um vilão que está mexendo na nossa casa! Você nunca vai vencer os malucos, seu... seu... o que você é? Eu sou um ninja! Ninja, você está mais para filhote de gato preto! Está sem gato! Vocês vão ver como eu sou um ninja! Vocês querem lutar, né? Então eu vou levar vocês para o meu mundo, porque lá eu não preciso usar desenhos! O que ele está fazendo com aquele papel na mão, vizinho? Eu não sei, Franzinha, mas eu acho que ele está pensando que aquele papel de superpoderes... Tem muito poder nos meus desenhos! Vocês vão ver, portal dos desenhos! O que? Abriu um portal, Franzinha! Essa não! Volte, portal! Vizinho, está tudo bem? Que lugar estranho é esse, vizinho? Eu não sei direito, Franzinha, mas eu sei que é um mundo cheio de desenhos! Esse é o mundo dos desenhos, o mundo que eu criei! Aqui eu consigo usar meus poderes sem precisar usar desenhos, porque agora estamos no mundo dos desenhos! Ah, eu não entendi foi nada! Mas não importa, porque você nunca vai vencer o supermanalmo! Plone de ninjas! Será que você consegue lutar com três ninjas? Uau, Franzinha, ele era um e virou três! Ele é muito forte mesmo! Ah, vizinho, ele é nosso inimigo! Você não pode ficar loucinhando ele! Esse mundo foi eu que criei! Vocês jamais me vencerão aqui! Ah, 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 ah! Vamos mostrar pra ele o nosso poder juntos! O zinito... Tonicário! Escudo superpoderoso do Cezinho! O quê? Como assim? O nosso poder não funcionou nele, Franzinha! Como isso é possível, uizinho? Ah, ah, ah! É claro! Porque no mundo dos desenhos, o meu poder aumenta dez vezes mais! Dez vezes? Ai, uizinho, isso não é bom! O que a gente vai fazer? Franzinha, olha, pensa! A gente tá em um mundo dos desenhos e aqui só tem desenho, né? Ué, mas o que tem a ver? Não, ué, é um desenho normal! É um desenho feito do meu poder! Somente o poder de garras do dragão pode destruir esse mundo! Mas ninguém tem esse poder! Ah, ah, ah! Garras de dragão? Uizinho, você tem garras de dragão? É verdade, eu sou um dinossauro, dragão! Sim, uizinho, mostra pra ele, vai! Então, garras de dinossauro dragão! Agora, você vai se arrepender, ninja! Poder máximo das garras de dragão! Corte de desenho! Não, não pode ser! O mundo de desenho foi despedaçado! Ah, agora estamos no mundo normal! Não! Se deu mal! Não, faz, gente, não existe! Destruímos o mundo dele! Eu ainda vou voltar, super malucos! Vou criar meu mundo de novo e ficar ainda mais forte! Blá, 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 blá! Sim, sim, vale nada! Eu ainda vou voltar pra pegar aquela pedra do Baby Shark! Não, não foge! Não deu tempo de pegar ele, Fresinha! Ele usou aquele portal muito rápido! Você ouviu o que ele falou? Ele quer pegar a pedra do Baby Shark! É, eu ouvi isso sim, Fresinha, mas o que que tem? Por que será que ele quer a pedra do Baby Shark? Não sei, Fresinha, mas se aquele ninja queria tanto a pedra do Baby Shark, essa pedra deve ser muito poderosa mesmo! Ainda bem que eu escondi a pedra no meu esconderijo secreto! Oh, Fresinha, por que que você guardou uma pedra que nem te deu poderes no seu esconderijo secreto? Ah, oizinho, assim, é porque eu achei ela bonita, né? Mas, ainda bem que você guardou ela, né, Fresinha? Se fosse eu, já tinha jogado fora! Mas me fala, aonde que é seu esconderijo secreto? Não posso falar, né, oizinho? Por isso que é o esconderijo secreto! Mas você não pode falar nem pra mim onde é o seu esconderijo secreto! Eu sou seu irmão, Fresinha! Eu guardo o segredo, você sabe disso! Oh, oizinho, sempre que você tá com medo, você acaba falando pras pessoas o segredo! Ah, tá bom então! Mas o importante é que vencemos ele! Agora vamos chupar sorvete de chocolate! Boa ideia, oizinho! Vamos! Vamos! Nossa, esse sorvete de chocolate é muito bom, né? Sim, Fresinha, sorvete de chocolate é a melhor coisa do mundo! Oizinho, ó, eu vou pegar a pedra do Baby Shark! Eu acho que já sei como usar ela! Como assim, Fresinha? Você sabe como usar ela! Eu vou tentar alguma coisa que eu não tentei ainda! Eu vou tentar destruir ela com o meu poder! Fresinha, você tá doida? Mas se você destruir a pedra do Baby Shark com o seu poder, a pedra vai sumir pra sempre! É, oizinho! Mas se o poder tá dentro dela e eu destruir ela, o poder da pedra vem pra mim! Nossa, é verdade! Eu não tinha pensado nisso, Fresinha! Pode dar certo mesmo! Você é muito inteligente! Eu preciso destruir essa pedra do Baby Shark pra mim ter todo o poder dela! Então, vamos lá! Tá, eu preciso me preparar! Laser de unicórnio! Ah, não deu certo! Eu vou dar o meu melhor agora! Canhão mágico do arco-íris! Eu consegui! Eu tô sentindo! Isso! Eu consegui me transformar! Agora eu sou um unicórnio alado! Não! Vamos lá! Dancinha do dinossauro! Do dinossauro! Vai, vai, vai! Dancinha, dancinha, dancinha! Ah, quem que é aquele menino com a roupa de dinossauro? Ah, eu preciso achar que ela tá de super unicórnio! Hã? Que barulho foi esse? Será que tem alguém em casa? Ah, super velocidade! Ué, cadê aquele menino? Ele sumiu! Será que ele tem super poderes? Bum! Ai, que assunto! Como que você vai parar aqui tão rápido? Eu sou muito rápido! E forte! Eu sou o dinossauro Gagão! E quem é você, menininha? Ele também tem super poderes! Então eu preciso tomar cuidado! Ei, eu tô perguntando quem é você! Me fala! Ah, eu? Ah, quem sou eu? Eu sou eu! Ah, entendi! Então você é você! Você deve ser alguma amiga da Franzinha, né? Franzinha? É! Amiga da Franzinha! A super unicórnio! Ah, claro! A Franzinha! Sim! Eu sou muito amiga dela! Eu e ela sempre brinca de bonecas juntas! Ah, mas onde ela tá? Ufa! Ainda bem que você é amiga da Franzinha, né? E não é um vilão ao lado! Se segura em mim, que eu vou te levar até ela! Se segura! Tá pronta? Sim! Então, velocidade máxima! Nossa, como eu enganei ele fácil! Ele é muito bobinho! Ei, dinossauro dragão! A super unicórnio não paga essa história aqui! Ah, é? Eu só dei uma paradinha pra pegar um pirulito! Você quer? Eu quero sim! Pelo jeito, ele não percebeu que eu sou inimiga da Franzinha! O que você disse? Eu não entendi direito! Ah, eu disse que eu sou muito amigo da Franzinha! Vamos até ela! Pra chegar bem rápido, eu vou usar minha velocidade máxima do dinossauro dragão! Se segura forte, hein? Velocidade máxima! Ai, que legal! Agora eu sou o unicórnio ao lado! Eu tô me sentindo muito poderosa! Ai, Franzinha! Ai, que susto, Franzinha! Você sempre me assusta com seu super poder! Nunca deixo você chegar perto de mim! Ah, Franzinha! Ah, Franzinha! É que assim, eu esqueço de avisar que eu tô chegando, sabe? Mas... Eu trouxe aqui a sua amiga! Ela tava te procurando! Ui, senhor! Mas ela não é a minha amiga, ui, senhor! Na verdade, foi ela que capturou o coelhinho da Páscoa que ele tinha! Ela é o vilão! Não, mas ela disse que é sua amiga, não é mesmo? Claro que não! Eu vim aqui pra derrotar a super unicórnio! Eu sou inimiga de vocês! Ah, como eu não percebi que ela é um vilão! Deve ser porque ela é fofinha, olha só! Muitinho, tá tudo bem! Tá sim, é que eu não tava me protegendo, sabe? Eu não sabia que ela ia usar um poder assim em mim! Então, ela é perigosa mesmo! Eu sou muito mais poderosa do que pareço! E agora eu tô mais poderosa do que nunca! E agora eu vou derrotar você, super unicórnio! Porque você pegou o coelhinho da Páscoa de mim! Eu ia ter todos os ovos de Páscoa do mundo! É, eu peguei mesmo o coelhinho da Páscoa de você! Sabe por quê? Você prendeu ele no lugar horrível! E fez ele botar um monte de ovo de chocolate pra você! Você disse que tá mais poderosa agora, não é mesmo? Sim! Eu tô muito mais poderosa! Muito mais do que você! Então, hoje não é o seu dia de sorte! Porque eu também tô muito mais forte! Com a minha nova transformação, eu vou purificar o seu coração! Porque eu sou um unicórnio alado! Uou! Falou bonito, hein, Fresinha? Que transformação incrível! Unicórnio alado! Uizinho, você não sabe! Agora eu posso usar novos poderes! Uou! Que demais, Fresinha! Você tá incrível mesmo! Ei! Eu sou inimiga de vocês! E eu estou aqui ainda! E qual é um dos seus novos super poderes, Fresinha? Uizinho, olha só! Eu tenho um ar de flecha agora! Uou! Muito incrível! Ah, vocês fingem que nem estão me escutando! Agora vocês vão ver só! Bola de fogo rosa! Uizinho, deixa ela comigo! Eu vou derrotar ela sozinha! Mas você tem certeza que você não precisa da minha ajuda? Não, Uizinho! Porque ela não quer lutar com você! Ela quer lutar comigo! E eu vou provar pra ela que quem sempre vence é o bem e não o mal! Tá, então eu vou ficar ali sentado olhando, tá bom? Hum, esse pinolito é muito bom! Você pode ser desviado do meu fogo! Mas eu tenho super velocidade! Soco do amor! Ops! Ops! Parece que errou! Poder do unicórnio! Poder do unicórnio! Nossa, a franzinha mochê é demais! Expo do unicórnio! O que que tá acontecendo? Por que ele vai ficar brilhando? Eu tô pegando toda a energia mágica do mundo! Agora sim! Agora sim! Arco do unicórnio alado! Ai, que poder é esse? Essa não! Uou! O que aconteceu? Cheguei a quebrar meu pirulito no meio! Eu acabei com a maldade dela, unizinho! Esse é o meu novo poder! A flecha do unicórnio alado destrói todo o mal! O que aconteceu comigo? Por que que eu tava te atacando? Por que que eu fiquei tão malvada assim? Eu nunca fui tão malvada! Eu sou a elfa do amor! Isso não importa! O importante é que você voltou a ser boa! É verdade, mas franzinha, eu tô super impressionado! Você viu? Você tá demais! Eu tô muito empolgado mesmo! E você sabe o que acontece quando eu fico empolgado, né franzinha? Não, não, sim! Não, não, não! Eu não vou conseguir segurar! Eu não vou conseguir segurar! Ai, que fedor! Essa é um fedido mesmo, hein? É hoje que eu vou pegar os poderes daquele super maluco! E então, eu serei a mais poderosa do mundo inteiro! Aqui vou eu! E aí E aí Se inscreva no canal E deixe seu gostei E siga a gente no Instagram Essa não, eu não tô acreditando Ai, eu preciso contar pra minha irmã Cadê ela? Franjinha, vem aqui, Franjinha Ah, meu irmão tá me chamando Que foi, Luizinho? Que foi que você tá tão assustado? Ô, Franjinha, Franjinha Você tá sabendo da última notícia Que todo mundo tá falando? Eu não, Luizinho O que foi que aconteceu? Por que você tá assim? Meu Deus do céu, que desespero A Malévora escapou da prisão E ela tá atrás de mais poderes Ela quer pegar todos os poderes do mundo Então isso quer dizer que Ela quer os nossos superpoderes Ai, que... Ai, que... Ai, que... Ai, que... Ai, que... Ai, que... Ai,... Ai, que... Ai, que... Ai, que... Você viu por que eu tô com medo? Porque... A Malévola escapou E ela vai vir atrás de nós E a gente precisa da ajuda Da Bianquinha que é a borboleta divina Sim, uicinho Precisamos da ajuda da Bianquinha Porque a Malévola Ela é muito inteligente E tipo assim, muito poderosa também É, a Malévola Até pode ser inteligente Mas eu também sou muito inteligente Ah, uicinho Às vezes, né É assim, tipo, muitas vezes Mas agora Vamos chamar a borboleta divina Câmbio, unicórnio alado falado Câmbio, Bianquinha Você está aí? É Opa, o meu octógio está chamando Ah, oi, friozinha Estou sim, o que aconteceu? Bianquinha A Malévola escapou da prisão Ela está vindo atrás Dos nossos superpoderes Sim E a gente tem que ficar junto Para derrotar ela Sim Não Ai, essa não Eu estou indo aí, tá? Tchau Pronto Peguei a minha pedra do poder Mas a Malévola Mas a Malévola me dá muito medo Ai, friozinha A Malévola escapou Ai, uicinho Ela me dá muito medo E ela deve ser muito poderosa Nós nunca enfrentamos ela, né É verdade, uicinho Ai, a Bianquinha está demorando Ai, cadê ela? Peguei, gente E agora, gente Qual que vai ser o plano Para a gente vencer a Malévola? Porque ela é um tragão, né? Ah, eu não sei o que fazer, sério Eu não consigo pensar em nenhum plano Porque além da Malévola ser uma feiticeira super poderosa É igual você disse Ela se transforma em dragão Gente, eu acho que eu tive uma ideia Vocês estão com a pedra do poder de vocês? Ah, eu estou com a minha pedra do poder aqui, ó É, eu também estou com a minha pedra do poder Então vamos nos transformar Vocês não vão se transformar Porque eu vou paralisar vocês agora Eu já não, gente Eu não estou conseguindo me mexer Eu também não O que aconteceu? Nem eu Claro que vocês não estão conseguindo se mexer Porque eu paralisei vocês com o feitiço Agora eu vou pegar o poder de vocês para mim Fresinha, eu acho que você consegue ativar seu poder Você está na posição certinha Verdade Eu tive o seu poder, unicórnio Poder do unicórnio alado ativar Isso Eu consegui Eu saí do seu feitiço Então você é o unicórnio alado Vamos ver se você é forte como dizem Esses poderes fracos não funcionam em mim Agora pessoal, eu vou ajudar vocês Mato do unicórnio alado Isso Eu voltei Poder do dinossauro dragão Ativar Boa Poder da borboleta divina Ativar Isso Eu não acredito nisso Vocês saíram do meu feitiço de paralisação Agora eu vou usar a minha arma secreta Uma arma secreta Ela está com uma maçã Ela está com uma maçã Ela vai fazer pequenininha Ou vai atacar a maçã na gente Essa é a maçã do poder Todo poder que eu consegui até hoje está nessa maçã E quando eu comer ela Vocês nunca vão me vencer Essa não O que está acontecendo Eu acho que a Malévola está recebendo muito poder Isso vai ser muito perigoso Gente, eu acho que essa batalha vai ser muito difícil A Malévola está recebendo muito poder Isso Finalmente eu posso usar o poder que eu tanto esperei Gente, vamos atacar ela Flecha do Unicórnio Alado Isso não foi nada Eu estou muito mais poderosa agora Eu não estou acreditando Ela defendeu a minha flecha do Unicórnio Alado Né? Isso é inacreditável Mas agora você vai ver A bola de fogo do dinossauro dragão Sério? Isso é tudo o que vocês têm? Vai ser muito fácil vencer vocês Isso é impossível Ela defendeu o poder de vocês dois Muito fácil Mas agora você vai se ver comigo Malévola rajada de vento com raios Cadê ela? Eu acho que você derrotou ela, hein, Bianquinha Vocês até que são fortes Mas nada se compara à minha força Agora é a minha vez de atacar Chuva de fogo do dragão negro Essa não, gente Eu vou ter que fazer isso, tá? Já eu volto O que você fez? Onde eu estou? E por que o meu ataque não funcionou? Ah, o que aconteceu foi o seguinte Eu te teletransporte Bem na hora que você estava ativando o seu ataque Aí o seu ataque foi cancelado, entendeu? Agora tchau Não, você não vai fugir Eu não acredito Eu caí numa armadilha dessas Ah, mas eu vou atrás deles Isso não vai ficar assim Nossa, onde será que o Isinho foi? Não sei Eu sei que ele está demorando muito Voltei, gente Eu fiquei com muito medo da Malévola Mas ela está em um lugar bem longe O que você fez com ela, Isinho? Você derrotou ela? Mas é claro que eu não derrotei ela Porque ela é muito poderosa Eu só levei ela para bem longe, sabe? Ah, entendi E ainda bem que eu fui bem a tempo E levei ela para longe Porque você viu aquele ataque de chuva de fogo? Sim Poderia ter destruído toda a nossa cidade É verdade Era muito poderoso Sorte que você é bem rápido, né, Isinho? Se não, ela iria derrotar o mundo inteiro Gente, mas a Malévola é um dragão Então ela vai vir voando atrás da gente de novo Ah, é verdade Eu não tinha pensado por esse lado Então a gente precisa sair daqui E achar um lugar mais seguro do que aqui, né? É verdade, Isinho Tá, já sei Se segurem em mim Então pronto, Isinho Tá, mas para onde a gente vai? Para onde vocês querem ir? Ou Isinho, a gente precisa ir em qualquer lugar Menos aqui Porque ela sabe que nós estamos aqui Tá, então vocês estão prontas? Sim Ah, lá vamos nós Pronto, chegamos Eu acho que estamos seguros aqui Gente A Malévola nunca Nunca vai descobrir aonde estamos Tá, então a gente vai ficar escondida dela aqui até amanhã, né? Que aí ela vai desistir de procurar a gente É, isso aí Gente, gente Pera, Bianquinha Gente, olha lá Tem um pássaro gigante no céu Pássaro? Nossa, é bem grande mesmo Nem parece um pássaro Parece mais é um dragão Mas é impossível ser um dragão É verdade A não ser que Essa não Eu acho que é a Malévola Essa não Ela nos achou O que vamos fazer agora? Ela é muito poderosa É isso mesmo Eu sou poderosa E eu tô aqui pra pegar o poder de vocês Então Eu vou derrotar vocês E pegar as pedras do poder pra mim Ai, eu tô com medo, gente E agora o que vamos fazer? Eu não sei Ela é tão poderosa Que a gente não vai conseguir tirar a maldade dela A gente precisa pensar Em algum plano Rápido Espera, espera, espera Eu tive uma ideia Espera aqui, tá? Não se preocupa, gente Vai dar certo Ô, senhora Malévola Vamos ser amiguinhos Você não precisa ser malvada, sabe? É claro Que não vamos ser amiguinhos Eu não gosto de humanos Vocês um dia cortaram as minhas asas E agora eu vou te derrotar Não acredito Eu errei Essa foi por pouco Eu vou sair daqui Isso vai ser difícil, gente Sabe? Ela é um pouco assim Ela não gosta muito da gente Não Dessa vez eu vou conseguir vencer vocês Chuva de fogo do dragão negro Gente, gente Eu vou tentar pegar toda a energia da Malévola Com meu poder do mundo cor-de-rosa O que vocês acham? Tá Então você precisa ser rápida, Franzinha Porque o poder está vindo com força total Poder do mundo cor-de-rosa Eu acho que a Franzinha está conseguindo Sim, eu acho que está dando certo Ah, o que você fez, Unicórnio Alado? Você acabou com o meu poder? Na verdade, eu suguei todo o seu poder É, e agora, Franzinha Dá pra você usar o poder dela Pra tirar a maldade dela Isso mesmo, Zinho Impossível tirar a minha maldade Eu só quero o poder de vocês Mas se você quer pegar nossas pedras do poder Então quer dizer que você é do mal, sim? Franzinha Com todo esse poder que você tirou da Malévola Usa ele pra atacar ela Vocês nunca vão conseguir me vencer Eu sou muito mais forte que vocês Ah, eu vou proteger a gente Gente, eu tive uma ideia Eu vou precisar do poder de vocês Porque juntos somos muito mais fortes Ah, estou pronto Que energia forte é essa? Eu não posso ser derrotada por três crianças Poder máximo do Unicórnio Alado Essa não Eu não vou conseguir segurar Ah, essa não Ué, não aconteceu nada comigo? Eu recebi um poder muito forte E mesmo assim não me machucou Ué, cansei É claro, né? Nós somos super-heróis E super-heróis não machucam as pessoas A gente salva elas É isso mesmo Os nossos ataques servem pra tirar a maldade das pessoas Principalmente o da Franzinha Ele é perfeito pra isso Ele tira tudo a maldade Eu tava malvada Porque eu tava com muita raiva Muita mesmo Eu achei que não tinha humanos bons Mas vocês tiraram a maldade de mim Mas eu me enganei esse tempo todo Uau! A Malévola disse que a gente é bonzinho Então você conseguiu, Franzinha Ela ficou boa de novo É verdade A Franzinha é muito incrível Ela é super-poderosa Ela tirou todo o mal da Malévola Você é incrível mesmo, hein, Franzinha? Super-incrível A super-super-super-incrível do mundo Não, gente Não foi só eu Fomos nós três Porque se não fosse vocês Dar o poder de vocês Eu não teria conseguido sozinha Obrigada, gente Vocês me ajudaram muito Vocês querem que eu faça alguma coisa por vocês? Eba! Já que eu posso pedir qualquer coisa Se prepara que eu vou pedir, hein Olha, vai! O que você acha de me transformar em um dragão de verdade? Mas isso não tem como eu fazer, né, Wizinho? Por quê? Eu sou um dragão porque eu nasci um dragão É Não tem como eu te transformar num dragão Ah, entendi Que chato Mas eu pensei em outra ideia O que você acha de me levar em um lugar Pra eu conhecer os peixes voadores? Aqueles peixes que voam, sabe? Mas, Wizinho Não existe peixe voador Como eu vou te levar em um lugar que não existe? É sério que não existe, Franzinha? Você sabia disso? Lógico, né, Wizinho? Nossa, mas eu jurava que tinha um lugar Que tinha peixe voador Porque eu vi na internet, sabe? Nossa, então não existe É claro que não, né, Wizinho? Peixe fica dentro da água Como que vai existir um peixe que vai ali e fica voando no céu? Ai, Malévola Não dá ouvido pro meu irmão, não Ele é meio dele, sabe? Se você quiser ir, pode ir Se precisarem de mim É só chamar pelo meu nome bem alto que eu apareço, tá bom? Uou, você ouviu isso, Franzinha Ela falou que se a gente precisar dela É só gritar o nome dela que ela aparece Isso quer dizer que Ela é nossa super amiga agora A Malévola Poderosa é nossa amiga Agora eu vou embora, gente Me dá uma licencinha Tá bom, tá bom Uou, a Malévola foi embora, voando Nossa, eu sou um dinossauro dragão, mas eu não sou um dragão Tchau, Malévola Tchau Ai, gente, eu tô um pouco fraca Eu acho que usei muita energia Nossa, ai, 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 levanta Ai, eu acho que nós tem que deixar a Franzinha descansar Um pouco, sabe, Bianquinha? Porque ela parece que tá muito cansada Essa batalha foi difícil Verdade Ela precisa recuperar as energias Pra ela ir embora Bianquinha, na verdade Pra ir embora Ela não precisa descansar Porque eu posso levar a gente Entendeu? Ai, é verdade Você pode usar o seu teletransporte Sim, porque eu sou muito rápido Então faz assim, ó Se segura aqui em mim E eu vou levar a gente pra casa, tá bom? Então se segura bem Tá bem, segura Tô Então vamos nessa Tchau 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 Tchau